Ok, aqui eu vou pegar no level 2. O que tem de ser construído? Arranca-rabos do clã Vulkin, ratalhadas e escudos. Essas ratalhadas usam lâmina de cauda improvisada, crualmente eficazes e triviais de se fabricar. Então, me pergunto como é que os skates fazem uma subterrópole nessa cidade aqui? Porque Skate, como a gente sabe, eles moram embaixo da terra. Como é que eles moram embaixo da terra disso aqui? Ratofu, não ajuda muito não isso aqui, é só para herói. Então eu vou melhorar o infiltrador mais 2 pontos aqui, para atirar mais recarga e velocidade. E você pode colocar... Prendeza da Morte de novo. Eita, ratos, boa noite, tudo bem? Wait, gente, tira isso daqui. A ordem são seu level 3. Coloca a ordem em público, então. Eu trago dor à morte. Eu trago dor à morte. Aqui é o que a gente chama de... Ratalhadas, ou de Skate Escravo, né? Porque sim. Vigília do Supervisor. Supervisor manda e desmanda no treinador. Descarrega sua raiva nas ratalhadas abaixo. Eu retrato da Sociedade Skaven. Essa Sociedade Skaven. É a Sociedade Skaven. Sim. Sim. Você está aqui. Nós estamos aqui. Sim, fala então. Sim, sim. Sim, isso... Pum, 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 pum. Sim, muitas vezes... O que é isso? O que é isso? Ovoado sob servos. 1950. Lutar sujo. Livros de Teorias de Guerra. Não são para. Pura selvageria e monstruosidade implacáveis. Força da arma mais 10% e força de projeto mais 10% para Corredores Noturnos. E Corredores Cruéis. Subterrompo Infundado. Eu vou falir. A tocar num dragonborn é blasfêmico. Só se aproxima aí. É hora de mover Sim, escondido Eu nem vou construir nada ali, porque não tem interesse. Aqui a gente pode fazer... Esse daqui... Né... Esse daqui produz tompeiro. E reduz a corrupção. Esse daqui dá 160 de dinheiro. Cara, eu acho que eu tomo. Ou é alergia a eleição, ou é alergia a campanha de skate. Só pode ser. Porque caralho, tá difícil. Espero que amanhã eu melhore, porque tá difícil trabalhar desse jeito. Hoje foi o nosso... Foi uma aprovação hoje. É que eu não tenho comércio ainda, né velho. Não sei se esse daqui dá reserva de procriação, né. Eu já li. Eu vou voltar. Eu não faço é de novo. Eu não tenho um aniversário. Eu não tenho tempo para você. Então, chita rápido. Mais guerra? que o tal houve esse dinheiro houve um prazer porque o lucro declarou gay em mim mas ele foi em uma cidade e ele foi em uma cidade ele foi em um prazer e ele foi em uma cidade então ele foi em uma cidade Negócios brutais, todo mundo ganha dano de arma Eu posso pegar um chefe, né? Pode ser esse rapazinho aqui Você venha pra cá Glória a pica Porque eu dei as esquemas em jogo Tem que lutar lá, Rapidex Eu sempre tinha vontade de jogar Mas eu queria jogar quando tivesse o volante E o pedalzinho ainda pra jogar Acho que dá mais uma imersão na parada Acho que dá mais uma imersão na parada Acho que o jogo lindo mesmo Estou em tempo! Estou em tempo 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 Sim, Master Combo Vou começar Pour Gorgas Estou em tempo Elелouau Estou em pé Juntos, tus Você lembra? Quickly, quick Ele vai Você é louco! Eu vou te dar o seu! Meu poder! Ataque-o! Eu vou te dar o seu! Eu vou te dar o seu! O que? O que? Agora o seu! Tchau, ataca! Eu vou te dar o seu! Ataca! Ataca! Sim, você deve queira! Eu vou te dar o seu! Eu vou te dar o seu! Eu vou te dar o seu! Sim, sim! Agora, move! Eu vou te dar o seu! Eu não tenho o seu! Ataque-os pois dois! Ataque-os tuirst! Seu morteiro é um pouco ignorante, só 9 mil de dano e vai matar 36 só Clã-Rats, Mez! Scurri-Grace! Mantenha-Rats! Clã-Rats! Agora! Preciso agora! Eu tenho um forte morto! Gata-Runners! Clã-Rats! 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 Agora! Clã-Rats! Tchau, Levi. Agora, mova! Capitões, vamos! Estrela a força de trás! Os jogadores de noite! Vem para a liga! Vem para a corrida! Nossa, totalmente não é intencionado esse tiro aí. Agora! Agora! O que? O que? O que? O que eu disse? Apenas uma manutenção no Morteiro-Fogo-Amigo. Apenas eu os moedor direito aqui. O Morteiro-Fogo-Arenear! O Morteiro-Fogo-Amigo! O Morteiro-Fogo-Amigo! O que é isso? Provavelmente Tirem! 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 Atacar! Atenção! o poder marcial que possuam os dragões e seus respectivos lacaios sofreram uma derrota tão intensa que é pouco provável que voltem à luta tão cedo. Conquistou vitórias sobre o Katai várias vezes. Delas mais três minutos a contar com o Katai. Ih, peguei o Rei do Munguí das Amens sem querer aqui. Mais três batalhas contra a seguinte raça. Certifique-se que as lâminas pesarosas de Snitch estão afiadas, que estão prontos para arranhar e de preferência no punhalar. Nossa, a batalha de busca dele é isso? Ganhar três batalhas contra o Katai agora? Com uma espada envenenada em cada mão e no próprio rabo, o sumo ceifador garante que poucos guerreiros consigam sobreviver por muito tempo contra ele. Força da arma mais cinco por cento, dano perforante da arma mais vinte. Tenderam-se mais dez para a unidade de corredores cruéis, corredores noturnos, corredores letais e tríades de Axaxin, nível 7 superior e habilidade redemoída das dogras bizarosas. Ok. Não, vou equipar, vou equipar. E aí, João, boa noite. Ladrão-perito. Pelo visto, quanto mais importante o alvo, maior é a chance de estar em posse de algo digno de uma expropriação. A chance de roubar uma meta-imagem pós-combate mais vinte e cinco por cento. Ok. Pode colocar... Furtivo. Furtivos, matreiros, traiçoeiros, espertos, malandros, sagazes, ardilosos, tratantes, ladinos e sorrateiros. Essas são as qualidades importantes para quem quer sobreviver. Basicamente, descreveu muito político brasileiro. Recém-se taxa a distância, mais dez por cento. Tá, meta-furacão. Eu até alcançaria pra bater nele aqui, velho. Eu não sou ninguém que me ensinei. Ah, warpstone. Eu não sou ninguém que me ensinei. Ainda mais pegar sem boscada. Mas ainda é certeza que vai pegar. Fica no meio-tempo, porque eu acho que ele vai querer atacar com um ali em cima. Vamos lá, gente. Ele só vai vir aqui. Se bem que tem assassino aqui, né? Assassino pode fazer missão de... de negócio, eu acho. Fala-me, Death Master! Lord of the Assassins! Lord of the Assassins! Fala-me, Death Master! Lord of the Assassins! Lord of the Assassins! Lord of the Assassins! Lord of the Assassins! Quanto a gente tá com 500 a 400 bilhões de수록 na das 10 de agosto, do ano fiscal, que o Brasil já está devendo, graças aos auxílios que a gente aprovou pra me fazer a reeleição do bolo de alho. Obviamente essa conta é uma pessoa que tem que pagar e, no caso, a gente. Tuvido que ele vai querer tirar esses auxílios porque, seja que quem vai entrar, ele não vai querer tirar isso, senão ela vai estar f***! Um deles, por exemplo, foi esse negócio da baixa da gasolina, que ele congelou o ICMS lá pra reduzir o custo na marra, né? É sério que eu vou decrutar isso aqui também? É foda. Como é que esse cara alcançou aqui? Tava longe pra caralho, velho. Aí tá bom. Agora tem ameaçado mesmo, pelo menos. Senhor dos assassinos! Esse que é o maior problema, né? O fator brasileiro do Brasil atrapalha um pouco. Só um pouquinho só. Essa aí é foda, hein? Te dou 25% sempre da presença. Esse cenário é totalmente possível. Então quando tiver aqui na calma pra cá, seria a praça-feita de amor mau mesmo? Vá Maximilie, peraí. Ok. Aventura mortal é a pela velhailanza. Ótimo. Agora, velho. Agora! Agora calcidão. Bola pra frente, pensa no próximo plano. Onde que é a entrada aqui mesmo? Ah, aqui. Onde que é que eles tem aqui? Não, não. Não, não. Tinha uma galera da turma de publicidade lá da faculdade que era um negócio inacreditável. E eu via do próprio professor. Que vendia a nota e troca de você sabe o que. Surreal. Ai, aliás. Ah ih! 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 Aí eu laia um boi nao de mão, descansa ai. Ah ih ih! Sonhe com o Bostil. Muita o fogo! Eles voam! Desenvolvam! Desenvolvam! As habilidades são suas! Agora pronto agora! Agora pronto agora! Pronto! Pronto! Não morre! Ajuda a volta e pega aqueles ali do outro lado. Desenvolvam! 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 Atacem! O que? Agora! O que o mestre deseja? Eu não me move! Desenvolvam! Eu estou pronto! Desenvolvam! Sim, sim! Desenvolvam! Desenvolvam! Tem cara que foi literalmente contrário com o dinheiro com poliformes fecais detectados na parada dele. E esse cara é do governo que fala que não tem corrupção. É tudo igual, mano. É tudo igual no final. Desenvolvam! 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 Estou com medo! Aysen, corre! Agora, mova! Estou morto! Atenção, jogadores! Atenção, jogadores! Atenção, jogadores! Atenção, jogadores! Atenção, jogadores! Atenção, jogadores! Vamos com a bolha! Poison, venta! Atenção, jogadores! Atenção, jogadores! Atenção, jogadores! Atenção, jogadores! costsas, jogadores! Tá, não precisa tirar aqui não, mordeiro. Moedores... Chega mais... Mudeiros... A continuidade! O que está acontecendo? Eu gosto dos moedores. A unidade dele é de prender os bichos no lugar. É bem útil. Eu te lhe falo com o teu. Os ratos de clã. Pelo menos. Estão mortos. Apenas de retratar. Apenas de atingir. Agora, move. Apenas de atingir. Apenas de atingir. Retratar, retratar. Apenas de vento. Apenas de atingir. 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 Pegou ali. Pode matar esse cara aqui então. Esquece o outro ali. Apenas de atingir. Apenas de atingir. Apenas de atingir. Acabou-se. Eu até persegui. Tenho certeza que quando eu falo aqui. Eu vou ter que ir. Apenas de atingir. Apenas de atingir. Apenas de atingir. Boa sorte. Zero stress. Cê acha que isso impede de ser descoberto? Cê não vê agora aí o caso do... Do cara ter comprado 51 imóveis. A família deles. 51 imóveis com dinheiro vivo. Aí ele fala. Não é dinheiro vivo. É dinheiro em espécie. Coisa coisa diferente. É a mesma merda. E os cara pega. Por isso o federa é foda. E os cara pega. Que o... 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 É muito engraçado também a narrativa. Que o pessoal fala aí. A galera do... Paz e amor. O... 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 É muito engraçado também a narrativa. O lado correto pra eles é contra os banqueiros, sendo que o governo dele foi com os banqueiros mais lucrados. Mano, é só estudar a história, pelo amor de Deus. Nem tancar um negócio desse, velho. Acho que é, eles não vão matar mais ninguém não, velho. Ah, tem esse cara aqui ainda. Será porque tá todo mundo ali pra trás, mas esse cara tá aqui. Eles vão fugir, porque tá todo mundo no instrumento de humanidade lá e esse cara tá aqui. Eu nunca peguei numa nota de 200 reais até hoje, velho. Também nem quero. Mas ano que vem fé que saia de 300 ou 400. Esse trabalho encaixa, então? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. É engraçado quando eu vou no barbeiro, porque normalmente esse cara gosta de falar de quê? De futebol ou de política, né? E eu não sei de futebol. E boa parte dos outros sempre futebol. Ah, viu lá o Corinthians? Ah, não, não vi. Ah, viu lá o São Paulo? Não, não vi. Ah, viu o Santos? Não, não vi. Ah, eu acho que pra que time? Nenhum. Essa menina não tem tempo. Acho que eu poderia aceitar a paz com vocês por hora. Eu tô com muito inimigo na região. Esse que é o problema, Peck. Todo mundo não sabe, velho. Porque se soubesse, a gente não estaria nessa situação, velho. É uma coisa tão simples de sair desses dois possíveis candidatos. Vou lá. Mas aí o pessoal prefere ficar na ignorância, velho. E votar só na sua torcida de futebol preferida. Ah, não. Meu time tem que ganhar porque meu time é melhor. Não, mas meu time é melhor. Não, mas o meu time... Ninguém defende ideia mais não. É só time, 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 time. Virou futebol total a parada. Ahn... Mensageiros. Sim, mestre. Quem tem que ganhar é sua mensagem voltando essa noite. Pensando a batalha. A divisão de campanha é mais 15%. Elmo da Discordia. Esse elmo da Discordia surrado é um elmo de bronze coberto de símbolos ressequidos que distraem e perturbam qualquer agressor. Armadura mais 10 é habilidade de elmo da Discordia. Tá, minha galera voltou. Espira de Velo. É tipo o armadura do Livre que lhe tira Grande. Sim! Esse é o problema, velho. Você vai ter que ganhar o barbeiro e ele que é o cara que tem a navalha no seu pescoço, velho. Esse é o medo. Ahn... 310 este aqui, né? Nossa, você quer entrar corpo a corpo para força da arma? Então vai, né? Respeitado e temido. É melhor ser temido ou é melhor ser respeitado? Que pergunta mais boba? Os dois, é claro. Revolta o Maquiavel. Força da arma, 100% para pragas tempestosas. Coedores letais, monge da praga e figueiros de achaxim. Agora a gente finaliza esse cara aqui. Pelo menos pra eu ganhar emboscada e não ter que lutar. Pedra de poder. Quando um arcanismo esfrega uma pedra de poder, o artefato brilha por um segundo antes de apagar-se para sempre. No entanto, naquele momento os ventos da magia sopram uma tempestade. Leais aos céus, mortos. Tríades de Iksha, tríades de achaxim. Os ensinamentos de Iksha, garrapidas, são úteis a seus adeptos. Permitindo que desapareçam e reapareçam aparentemente em qualquer lugar. Por meio do ardiloso dublê de corpo. Quebra dentes, rata atralhadoras. Mantenha a boca fechada e a cabeça abaixada se quiser viver. Tô jogando com esses ratos aí com radios. Nunca tive nenhum trabalho pra destruir uma facção. Nove horas de game só pra destruir os chineses. Isso aí é foda. Mas tem muito aqui, né? Você tá no meio de Katai. Deixa eu pegar essa tríade aqui. Acho que ela tem atralhador também. 260 de manutenção. Dá pra tancar. O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Espera. Não. Desgraça. Pode colocar aqui de novo. Esse aqui tira. Pode pro level 2. A minha wing tá em ganhar comigo. Ela tá aqui do lado já. Pode ser que ela venha pra cá. Pode ser que ela venha pra cá. Escute pra mim. Eles fazem os clãs fortes e fortes. Ah... Warpstone. Eu passei na sombra. Mano. Vocês deem sorte ao azar mas o endgame foi dos esqueletos. Tem uma cordilera inteira esperando a gente. Agora... Já completar aqui é pra ver esse osso, literalmente. É... Bola aí e só aí amigos. Só alegrias. Eu fico triste demais Esse bagulho do cenário político É que é tão básico Você não idolatra uma pessoa Eu nem sou uma pessoa religiosa Mas pra quem é religioso Uma pessoa católica, evangélica Você idolatra uma pessoa Você é religioso A única pessoa que você idolatra é seu deus Qualquer religião serve isso Você não idolatra nenhum, ser humano A pessoa idolatra num nível aqui no Brasil O cara pode literalmente cagar na boca Que ele come Mas, Guedes, você fodeu Porque tem gente pra caralho Muita cidade essa facção É, pra mim o Warhammer 3 inteiro já é um endgame Qualquer facção que você peça pode jogar Agora aqui mesmo Eu tô com o endgame de Katai Porque eu tenho o ataque na esquerda Embaixo e na direita Beastman, barulho O cara faltou prova pra ir na palestra do bolso Ai, o bolso tio é maravilhoso Destrua-se 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 O cara também O cara quer queira o Loker aqui Mas, meteu o pé E um falando que é pai dos pobres Por causa disso Eu falei, eu queria ter dinheiro Pra comprar uma tenda de circo E cobrir o país inteiro Meu sonho Do nada galera Caralho, é uma sombra gigante Aí vai ver uma tenda de circo Que eu tô jogando em cima Ai, toma aí Vocês não queriam circo Toma o circo e tal Poison, Wind, Mortar Clan Rats Vexel Rats Clan Rats Spears Então, ao mesmo tempo que ele... Eu não acho que ele é tudo isso não, viu, torrão Não acho que é tudo isso não Ele nem sabe o que é isso, pra ser sincero, velho Eu tenho certeza que ele nem sabe o que é isso Isso aí é só a galera tentando rotular o inimigo pra... Pra ter a vitória moral em cima depois Mas eu acho que ele nem sabe o que é isso Falo com tranquilidade Deixa eu mostrar aqui a ratatradora, né, que eu não conheço Os ratinhos de minigun E a trilha de regimento nomado, essas belezinhas aqui Inclusive elas estão com o olho vermelho Isso aqui tem um curado, deve dar... Skaven, existe Channelado e encargado Poison, Wind, Mortar Estão prontos, estão prontos Estão prontos Muito, muito bom Fala, escuridão Vem pro leitor Não, de liberal ele não tem nada não, viu, junto Pra te falar, é tranquilo, velho Ele só achou que essa pauta aí, ele descobriu que essa pauta, ela dá volta pra ele Mas ele não tem nada desse perfil As vozes lá E o hospital Fala, Nicholas, boa noite A chine está indo, indo No caminho! Onde está o Arca-Negra? O Arca-Negra vai! O Arca-Negra vai! Onde está o Arca-Negra? Onde está o Arca-Negra? É hora de ser feito! O Arca-Negra vai! A arma foi a Havana! O Arca-Negra vai atrás! O Arca-Negra vai! Atenção do Arca-Negra vai! Tem que ir! O Arca-Negra vai! Não está a condição! Nós estamos escutando! Não está a condição! Pode ser? É o Arca-Negra vai! Não está a condição! Democratização da imprensa Democratização da imprensa Calcule isso E a imprensa apoiando ele Eu acho muito engraçado, eu queria muito que ele ganhasse só pra ver isso Aí ela fala, nossa, olha Olha ele aí Como é que ele fez mesmo? Quero que elanar com esse talento Mas a nela Ah ai 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 A presentação Mas ai 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 a Aperta sua ideia O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pulsos! Desculpe. Desculpe. Sprintos por cair! Rescupe. Efeitos, violentes! Desce o que está acontecendo? Desce o que está acontecendo? Escreva o Kato, rápido! Kato, jogadores Acredite! O que está acontecendo? Não faz isso não Acredita o Kato! Então vamos pegar aqueles Corsairs do Arcanegra ali agora, porque a Kataira está segurando eles. O Morteiro pode atirar nessas sombras aqui da Kataira, por causa de um perfurante bem chatinho. Apenas os Cavaleiros Sombrios e os bestos de repetição. Vamos dar Discord para dar debuff em todo mundo. Mais uma ratalhada aqui. Apenas os Cavaleiros! Mas o que? O Morteiro! Sim! Apenas os Cavaleiros! Apenas os Cavaleiros! Apenas os Cavaleiros! Eu errei o botão! Apenas os Cavaleiros! Apenas os Cavaleiros! Apenas os Cavaleiros! Apenas os Cavaleiros! O Cavaleiros! Sim, sim! O Cavaleiros! Apenas as pessoas! Apenas as cavaleiras de um cavaleiro! Apenas os Cavaleiros! 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 Apenas as eu I. Apenas a Missouro! Ah, cara! Não há nada! Senhor de Deus! Não há nada! Não há nada! Atenção! Tomado! Clã-Rats! Arthale é seu! Eu não sei! Zap, zap, bom, bom! Morre, morre! Agora, pronto! Arthale é seu! Arthale é seu! Arthale é seu! Rigorach! Arthale é seu! Arthale é seu! Arthale é seu! O inimigo tá foda, hein? Precisa colar na frente do cara pra atacar, velho! Mais um! Mais um, mais um, mais um! Calma, oh, oh! Vai lá, já volta! Oh, oh, oh! Estamos tendo uns problemas aí! Esse cara tá muito doido! Sai daí! Eles estão morrendo! Não quero que vocês morram! Que isso, o cara pegou minha ratatagradora aqui, velho! Sai fora! Não pode me desculpar! Não pode me desculpar! Eu vou fugir! Segura os lugares da dano! Sim! Pronto! Pronto! Escreve! Sim! O cara tem um, mais um! Não pode me desculpar! O espírito vai! Não pode me desculpar! Olha! Não pode me desculpar! Não pode me desculpar! Cuidado! Você morreu, Mestre Snipera! Deuses são reais, você acredita neles? Não é isso? Sim. Ah não, eu quero crescimento. E isso aqui? Negotiados sombrias, alvo. Gabiço. É que os deuses dão vida para os povos, né? Você está pronto para marchar. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Você está dando cada vez mais camadas de... Como eu posso dizer? Que ajudam você a sustentar a crença que aquilo ali realmente pode dar certo e existe. Para quando você está imaginando na sua cabeça como o mundo é. Eu acho que quando você está lendo um livro, né? Você está lendo, sei lá, Os Anéis. Aí você vê lá a origem do mundo, quem criou o mundo, quem são os deuses, quem são os magos... Você fala, caralho, cada camada que você vai adicionando, você vai gostando mais da parada. Porque você vai entendendo mais como é que o mundo funciona, entendeu? E quanto mais você entender que o mundo funciona, mais acreditável ele fica. Apesar de ser uma fantasia. Vamos melhorar essaammulha! Ele também está dose do movie. Falta-se de ser vermelha. Ontem! Como é que você está levando alguém... Será que é só arca negra? Eu trago dor! Eu não consigo dizer aquele jogo de primeiro no Iron Man. Porque... Nossa cara, eu fiquei muito puto com aquele Império. Eu nunca vi um Império ser tão inútil. O problema de Kane é que ele é imune à corrupção do caos. Pelo menos os avatares dele. Ele tem avatar de Kane? No Fantasy? É o Tyrion, né? Um dos, pelo menos. Se o Tyrion fica biruta. Marcos, obrigado pelo Fallout. Seja bem-vindo. É o pior que Korn você joga no Chaos Gate contra ele no tutorial e depois ele desaparece. Bizarro. Rá! 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 Polidor de Sinos. Sim, sim. Eu quero tanto brilho que dê para ver seu rosto. Tanta limpeza que dê para comer em cima. Inativa em uma região com uma construção de ordem. Capacidade de Heróis, Sustentador de Praga. Efeito de Sirachaxi e mais um. O Tulares pegou a espada. Rá! 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 Rá!